Bem pessoal, muita gente aqui me perguntando, Júlio, que doença é essa? Que trombose é essa? Que deu em algumas pessoas que tomaram a vacina? Que acabou parando a vacina, tanto a AstraZeneca como a vacina da Janssen, né? São vacinas que tem, por princípio, a formação dela um vetor viral, né? Como eu te falei, é um evento muito, muito raro, que desde o início que começou a vacinação, eu fiz vídeo aqui no canal, em 2021, falando desse evento que podia acontecer, tinha um risco, né? Mas ele foi o fator que levou à paralisação do Ministério da Saúde de recomendar essas duas vacinas de vetor viral, né? O fator, o grande causador, é uma síndrome que a gente chama síndrome de trombose com trombocitopenia. O que seria isso, basicamente, esse nome estranho, né? Seriam pessoas que, ao tomar a vacina com vetor viral, desencadeiam um processo no sistema imunológico dela que acaba fazendo o organismo produzir anticorpos contra as plaquetas e predispondo a uma trombose nesse fenômeno, né? Então, a pessoa tem a trombocitopenia, né? Que acaba levando também uma trombose, né? E o grande fator, que é o que vocês mais perguntam e querem saber, são essas tromboses que podem acontecer. Pode acontecer no cérebro, pode acontecer venosa. E pode, é um evento gravíssimo, porque toda doença autoimune, imagine, você tem um fator que leva seu corpo a produzir anticorpos contra ele mesmo, contra as plaquetas. Então, é muito difícil, ou medicação, ou tratamento, são doenças sempre difíceis de tratar. Qualquer doença autoimune é sempre difícil de tratar. E nesse caso, essa é uma doença que costuma ser gravíssima, né? Por isso que aconteceram alguns casos de óbito nessa situação específica. Só que o que você tem que entender, é quando normalmente entra em contato. Então, normalmente, é logo depois de se tomar da vacina. Então, pessoas dizem assim, ah, Júlio, eu tomei ano passado, eu tomei há meses atrás, a AstraZeneca, o adiante, se eu corro algum risco? Não, não ocorre algum risco. Normalmente, é um evento que tem uma relação temporal muito importante. Que nem quando você tem qualquer tipo de reação alerta, alguma coisa, você teve o contato e você tem ali, de repente, seu corpo começa a produzir. Então, geralmente, é na casa de pouco tempo depois, né? É questão de dias depois de se tomar a vacina. Então, se você já tomou muito tempo atrás, esqueça isso, né? A outra coisa que vocês têm que entender, que eu falei no outro vídeo, não sei se as pessoas entenderam direito o que eu quis dizer, né? Que foram eventos raríssimos, raríssimos. De um, dois casos a cada milhão. No Brasil, foram mais de 110 milhões de doses aplicadas da vacina AstraZeneca, né? Para um relato de menos de 40 casos, né? Lembrando, esses 40 casos, né? Inclusive, houve um debate, né? Qual foi o grau de investigação, mas a princípio, né? Pela relação temporal muito próxima de um evento tão raro que essa síndrome, né? Se relatou e se imaginou que está relacionada com a vacina. Por isso que o Ministério da Saúde parou de recomendar. É isso. Ah, Júlio, tem polêmica sobre isso? Tem, né? Das próprias farmacêuticas, né? Falaram que se sabia, sim, era um evento raro. Questionaram uma série de aspectos, né? Mas fato é, é uma vacina que está autorizada, né? No mundo inteiro. No Brasil, o Ministério da Saúde optou por não recomendar mais. Então, não é que está feito nada de errado, não é que descobriu um evento novo, nada disso. Se você for ver, bote aqui no YouTube ou no Google, né? Risco, trombose, vacina. Eu tenho um vídeo aqui de 2021 já falando isso. Então, isso ainda é nada diferente, não é nada de novo, né? O que aconteceu da interpretação do Ministério da Saúde é que se tem outra. Que dá menos risco, mesmo sendo um evento raríssimo, porque não usa outra e ele optou por suspender, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa síndrome. Espero que vocês tenham entendido o aspecto de como ela ocorre, né? E também, quem tomou lá atrás não precisa se preocupar, tá bom? Espero que...